Para você que me acompanha aqui no canal, eu sou o Diago Silva e nós estamos em São Paulo. Esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou fazendo aqui no centro da capital paulista. Mostrando um pouquinho aqui do centro de São Paulo. Como eu falei em outro vídeo, eu estou aqui fazendo uma escala, uma escala bem grande na cidade. Então resolvi dar um passeio aqui no centro, comprar algumas coisas. E se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar aí. Agora, nesse exato momento, eu estou passando aqui pelo Largo de São Bento. E essa aqui é a igreja que compõe o Mosteiro de São Bento. Aqui atrás tem uma faculdade também e o mosteiro. Essa igreja aqui, ela tem aos domingos, se não me engano, algumas missas que são em canto gregoriano. Então, para quem gosta. E aqui é o coração da capital paulista. Descendo aqui, você começa a partir do Mestre. Você chega até a 25 de Márcio, que é aqui por trás. E eu vou dar uma volta. Vou andar aqui. Eu quero passar ali perto do Banesto. Mostrar para vocês aquelas ruas onde não passam os carros. O que é bem interessante para quem é São Paulo conhecer essa parte aqui no centro. O centro mais antigo. Como vocês sabem, São Paulo é a maior capital do Brasil. Não só do Brasil, mas acho que da América Latina. São Paulo tem acho que 12, 13 milhões de habitantes. É muita gente. E a região metropolitana passa em 20 milhões de tranquilas. Então, tem muita coisa para se fazer, para se ver aqui em São Paulo. Isso aqui do nosso lado esquerdo é o metrô. Dá para você chegar aqui no centro de metrô tranquilo. Quem vem aqui fazer compras, você chega aí, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, dá para você chegar até aqui no metrô. Você pega um trem até Chassona Toclopédia, e lá você troca para o metrô e dá para chegar até aqui. E também da rodoviária. Quando a gente chega para a rodoviária de Quietê, lá passa trem, lá passa metrô. Pega o metrô e vem para cá. É bem tranquilo. Ah, esse lado aqui. Descendo aí, você já vai sair lá dentro da área do Fundo de Março. Essa região aqui é bem movimentada, especialmente em épocas de festa, porque vem gente do Brasil todo para poder comprar aqui. Esse prédio aqui é interessante, porque ele tem umas moedas gigantes. as moedas grandona. O prédio das moedas. Aí tem representação de moedas de vários períodos, do tempo do império, do início da república. Aqui do lado é o lado direito. Não tem essas bandeiras aqui. Funciona a bolsa de valores. Vamos ver. E eu quero mostrar para vocês que está aqui na frente, que é o edifício. Esse aqui. Não, esse aqui é o Banco de São Paulo, mas na frente. Que é o... Altino Arantes. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Banco de São Paulo. Esse aqui é o Banco de São Paulo. Ele é aberto a visitação. Ele está custando em torno de R$35,00 para você subir. E lá em cima tem um mirante. Eu não vou subir agora, porque eu já... Da outra vez que eu vim em São Paulo, eu subi aqui. Estava tendo até exposição, o Diebe. Tem umas exposições bem interessantes. É bom se informar antes de vir. Ali na frente fica o Martinelli, que foi o segundo maior edifício do Brasil, na época. De 1929. Mas, falando sobre esse Altino Arantes, aqui no Banco de São Paulo, ele à noite fica bem bonito. Ele desliga as luzes, ele fica tipo lilás, vermelho, troca de pouco. Fica bem bonito. E a visão lá de cima, você consegue ver ele em São Paulo todo dia. Vale a pena vir... Se você vem a São Paulo, vem conhecer e subir nesse prédio. Ele custou R$35,00. O Martinelli, da última vez que eu subi... Da última vez que eu subi, ele foi de graça, né? Tem os horários. Aí você se informar pelo site, e tal. E tem uma visão bem legal aqui na de cima. Esse é o Altino Arantes, que era o Banespão. Ele foi criado para ser o... o banco daqui de São Paulo, o Banespão. Por isso que o pessoal ainda chama ele de Banespão. Só que aí, no início dos anos 2000, o Santander comprou. Aí hoje é chamado de... também de... acho que é Farol Santander. Ah, você vê que boa parte da arquitetura daqui ainda ela conserva a... a sua estrutura original, né? Do século... século XX. Era coisa moderna, né? Para a época que foi construído isso aqui. Arte Novo e tal. Não é um centro histórico tipo aquele característico quando você vai lá em Salvador, São Luís, no Recife. Aqui já tem uma outra... uma outra pegada. Já é outra arquitetura, porque já é um centro histórico mais... de outra época, né? Eu não sei... com precisão, dar essa precisão para vocês. de que época é isso aqui. Mas percebe-se que é bem mais nova do que as demais. Não que São Paulo seja uma cidade nova, né? São Paulo tem mais de 400 anos. e certamente muita... muita casa, muito... muito edifício no sentido de construção foi derrubado para dar lugar a esses arranha-céus, a essas... a essas construções mais modernas do início do século passado. Ainda está vazio porque ainda é cedinho que eu decidi sair bem cedo para poder gravar aqui para vocês. E... também porque eu preciso fazer outras coisas e ainda não ia dar para eu estar gravando. Então eu dou logo uma volta aqui e gravo. Deixa eu ver... Eu quero chegar até a Praça... Praça da Sé. Então eu vou... Eu vou ver esse lado aqui e aí vou mostrar para vocês. O cara é doido. O cara é doido. E a hora que eu estou com a... Eu não estou com a câmera esporta. Ela está acoplada aqui no meu... Na minha bolsa. Ele foi... Ele foi preciso. Foi bem em cima. Essa região aqui vocês vão começar a ver que a partir de agora vai ter bastante pessoas em situação de rua, né? Lindinhos, pedintes. Infelizmente, essa região de São Paulo está tomada de pessoas nessas situações. E nos últimos anos tem que ser agravado aí. Muito deles ou boa parte deles acaba sendo até viciado em crack e acaba tornando nessa região um pouco mais complicada de você estar andando com o objeto nas mãos e tal. Então, pra quem vem pra essa região aqui eu convido a redobrar aí a tensão pra não ser assaltado. Aqui tem muito assalto. O pessoal passa aí acaba puxando alguma coisa na sua mão e tal. Mas é uma área bem bem legal aí pra quem vem a São Paulo tem que conhecer essa parte aqui. Eu só vou até aqui no início da Praça da Sé e pra o vídeo não ficar muito extenso eu aí gravo uma outra parte. esses ônibus elétricos aqui eu acho o máximo aqui de São Paulo é top. E é isso aí. Eu vou só vou até aqui e em outro vídeo eu gravo pra vocês aqui na área da Praça da Sé beleza? Então mais uma vez eu vou reforçar o pedido se inscreva deixa o like deixa o comentário se inscreva e até o próximo vídeo.